Não diga que estamos morrendo Hoje não Pois tem laçachada comendo a razão Não diga que estamos morrendo Hoje não Pois tem laçachada comendo a razão Um velho amarelo com três guerras no peito Mirando um parabelo diz assim Vai Menina dos meus olhos Penetre entre os olhos Não há piedade, é só um fim Vai Quero morrer num dia breve Quero morrer num dia azul Quero morrer na América do Sul Quero morrer na América do Sul Não diga que estamos morrendo Hoje não Pois tem laçachada comendo a razão Não Não diga que estamos morrendo Hoje não Pois tem laçachada comendo a razão Quero morrer num dia Um velho amarelo Com três guerras no peito Mirando um parabelo diz assim Vai, menina dos meus olhos Penetre entre os olhos Não há piedade, é só o fim Vai, quero morrer num dia breve Quero morrer num dia azul Quero morrer na América do Sul Quero morrer num dia breve Quero morrer num dia azul Quero morrer na América do Sul Quero morrer num dia azul Quero morrer num dia azul Quero morrer num dia azul Quero morrer num dia azul